Fala galera, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje, vamos ao preview do UMIDIGI C2, então bora pro vídeo. O C2 é fabricado pela UMIDIGI e ele roda o Android 7.0 e vai ser lançado dia 23 de agosto de 2017 e o link da pré-venda dele tá aqui na descrição. Ele possui uma tela de 5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IGZO e protegida pela Gorilla Glass 4. O PPI dele é de 441. Ele é equipado com processador MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz para tarefas pesadas e 4 de 1.0 GHz para tarefas mais leves e para deixar o celular em stand-by. A GPU é a Amari T860MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela Samsung e possui 13 MP, enquanto a frontal pela Galaxy Core de 5 MP. A traseira consegue gravar a 1080p a 30 FPS. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 833 MHz. Sua memória interna é de 64 GB, expansível até 256. Falando em expansão SD, aqui você tem aquele velho esquema de baia híbrida, ou seja, você não pode usar dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. Você tem que usar ou dois chips, ou um chip e um cartão de memória para expandir a memória, já que possui apenas dois slots. O Bluetooth é o 4.0, o Wi-Fi é o ABGN em 2.4 GHz, possui o GPS e a GPS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Seus sensores são compostos por biométrico, o de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, a bússola e o sensor de luz. Sua bateria possui 4000 mAh e é fabricada pela própria UMIDIGI. A entrada de energia é de 5V 1A, não possui cookie charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em alumínio, um alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul e preto, e um peso de 148 gramas. E se você quiser ver as medidas do dispositivo, tá aí no vídeo, é só pausar para você poder assimilar bem as medidas do celular. E chegamos à parte mais importante, que é a parte do preço dos prós e dos contras. Bem, ele está sendo encontrado por R$540 nos links aí na descrição. E quais são os prós dele? O armazenamento de 64G, como eu vivo falando, super e sobe bastante para a maioria das pessoas. A câmera da Samsung consegue prover boas imagens, boas fotos, e uma gravação de vídeo boa, não excelente, mas boa. E seu custo benefício geral, que por R$540,00, está saindo para um custo legal, principalmente por causa do lance da câmera ser muito boa, e do armazenamento. O contra dele é que ficou faltando a entrada Type-C, que muita gente realmente está querendo essa entrada agora, que é abandonar o USB 2.0, que é partir logo para o Type-C. E o neutro dele ficou que ele tem somente 5 polegadas. Para pessoas de mão pequena, talvez isso seja um pró, para pessoas de mão um pouco mais grande, talvez seja um contra, ok? Ele possui 5 polegadas, então isso ficou como neutro. Mas aí, você compraria o UMIDIGI-C2? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar, o link dele está aqui na descrição. Então, foi isso pessoal. Se você gostou do preview do UMIDIGI-C2, deixe aqui like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.